Direto do Nordeste do Brasil Somos justiceiros errantes Bandidos por necessidade Roubando pra ajudar o quanto antes Roubando daqueles que tem demais Somos cangaceiros E quantos homens tudo correndo atrás Atire primeiro Mas não, ele tá desarmado Não esqueça, tamo pela grana, nós tamo pela grana Sem perder tempo, começamos a nossa fuga Não esqueça, nós não estamos aqui pela matança Uma troca de tiro, um disparo, um cinto Maria bonita tomou a bola por mim Ela tá ferida, vários cavalos vindo A fuga é um sespa, não conseguiu fugir Como me assustou, não faça isso de novo É uma grana boa que vai voltar pra cada pobre Lareira pra repousar Um pesadelo me vem logo No meio da noite ao acordar Todos meus amigos mortos Meus irmãos Maria venenam lá na tua vida A mocha dos cavalos Coronel tem companhia Mas fez o correio e vence a nuca eu faço A culpa é sua, tem tão desgraçado Então não se atreva, fala o nome dela Na caverna, uma tragédia Executado Minha cabeça no chão Servi de sacrifício Onde tá o lampião Poesia clara Cadê sua oferenda? No meio da noite clara Uma criatura orrena Eu tô de volta na terra Uma terra que seca De forma não tá completa Eu vejo o terço dela Então nada foi um sonho Tá vivo por minha culpa Quem é você, monstro? Me alimenta que eu te digo Em meio a seca, juramento Eu vou matar o coronel Cego, faço que eu vou te dar Carne podre do caminho Rei do cangazo Histórias do sertão Que é nesse sertão que eu paro Me chamam de um lampião Prende a cabeça Mão de sua dor Antes que amanheçam Vai ter chuva trocado Assim sigo vagando Monstro perturbando Meu juízo não para Um segundo sequer Um caminho parando As pessoas ajudando Tá atrás da sua filha Loucuro uma mulher Remuscada pensam Que poderão me matar O coronel Não me digam Vocês sabem onde ele tá Então não me rescolherá Fica aí Cala tua porra Você não pode sair Quando a criatura liberta Você pergunta se isso é um demônio Quando eu aniquilo Eu tô despegando se isso é um monstro Isso no meu pescoço Me pede afinal Mas vejo o que acontece Se eu liberar esse mal Tô porra de mim Eu não sou mais um cara bom Olha minha cicatriz Eu carrego uma aberração É meu ativo de espingarda Um povo que não tem nada Se eu liberar o sertão Dá um certo de uma maneira errada Se fazem os melhores contos Em volta da fogueira Sobrenaturas, monstros No caminho não se esqueça Vagam o meu caminho Por todo esse sertão Bem, eu já perdi a cabeça E quero a cabeça do Lampião Rai do canaço Histórias do sertão Que é nesse sertão do barulho Me chamam de Lampião Vem de a cabeça Com a mão de sua dor E antes que amanheçam Vai ter churro trocado Rai do canaço Eu sou Histórias do sertão Que é nesse sertão do barulho Me chamam de Lampião Vem de a cabeça Com a mão de sua dor E antes que amanheçam Vai ter churro trocado E antes que amanheçam E aí